Sem habilidades do Neymar quando ele estava no auge, no auge mesmo, o Neymar deitando nos adversários E qual que vai ser o vídeo de hoje? Qual que é a pegada? Eu vou fazer a reação desses lances, tá bom? Então vocês vão reagir aí junto comigo com esses lances do Neymar destruindo os adversários, sério Selecionei aqui só lance top, só lance top Então vamos assistir comigo aí esse vídeo junto e vamos reagir aí E vamos ver o que a gente comenta aí do nosso menino Ney Vamos começar reagindo aqui então aos primeiros lances Ah, lembrei-se do Marges, essa eu lembro Ah não, já vou ter que voltar aqui nessa daqui, peraí, peraí Peraí, o que ele fez com o Miller aqui? Eu botei um pouquinho demais aqui, vamos ver Ah Miller, não vem de garfo que eu já sopa, filho Neymar naquele 7x1 lá tinha sido 8x7 pra nós, esquece O Mbappé sempre, né cara, já percebeu? Quando o Neymar faz um negócio de gelo, o Mbappé tem que fazer a... né Não vou falar nada, não vou falar nada Isso aí, ainda tem inteligente que fala que o Mbappé é melhor que o Neymar Não, 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 os caras não pegam ele, não tem, olha lá Não tem como Ah, o moleque é muito lícito Nossa, não, essa daqui foi absurdo Não, não, vamos voltar nessa daqui O que ele fez com o garoto? Voltei pouco aqui, vamos lá Agora Meu Deus, deixou o cara sem pai nem mãe Ah não, essa foi linda Nossa senhora, nossa Toma, cortezinho do CR7 Mostrando que sabe fazer tudo Vem, Sérgio Toma A clássica, né? Domínio de letra é clássico Mais uma cana Meu Deus, o Neymar dá caneta pra caramba nos caras, né meu? Parece que tá jogando com um moleque de 8 anos de idade Meu Deus do céu Olha lá, os caras parecem uns idiotas, né meu? Como é que pode isso, né Tito? O Mbappé nem mostrou o lance O Mbappé deve ter errado o gol, né? Toma, Nombretta Carretilha, toma Não, de novo Oh, corta aqui, de verdade Corta aqui, dá uma pausinha aí Esse espaço do Neymar Que nem esse aqui de agora Isso aqui é sacanagem, hein, cara Meu Deus Que técnica, né? Meu Deus do céu Que isso, cara? Pô, tu vê que ele faz isso com frequência, né? Tipo, não é aquela coisa aí Um acaso ali aconteceu Pô, o maluco é gênio, cara O cara domina tudo Toma Toma Ó, o Mbappé errou Ah, normal, né? Errou Eu falei, cara O Neymar entrega os gols, cara Ele é Meu Deus do céu Tem cara que diz, cara Que o Mbappé é melhor que o Neymar, cara Na moral Não, se tem algum cara aí Que tá falando isso É um idiota, velho É um idiota Não tem como Olha isso, cara Como é que tu vai dizer Que o Mbappé é melhor que esse cara? Pô, no João Montinho Essa Pô, essa eu não tinha visto ainda Não, não, não Volta Vamos ver ali de novo, ó É agora Meu Deus, cara Meu Deus Aposentou o João Montinho Nem vi mais esse cara Depois dessa aí Não tem Agora eu sei Porque ele sumiu do futebol Tá louco? Tem um tema recorrente aqui nesse vídeo, né É caneta atrás de caneta, cara Meu Deus do céu Olha aí É só caneta, cara Que loucura Toma, vai pra lá que eu vou pra cá Toma Não, não, não Esse moleque é espetacular, cara Esse moleque é espetacular Só na falta, né Só na falta, né A bruxaria, olha lá Se não for na falta Não pega o homem Esse lance é lindo Olhem bem Esse lance é lindo, cara Esse lance é lindo Olha isso Tá louco Mudança de direção Meu Deus Vem aqui, bicho Vem aqui, bicho Ó, mais uma cana Mais uma cana Só caneta, cara Que loucura Ó, o Neymar deve ser o... Ó, mais uma Essa aí eu me lembro Tá louco? Na Champions League, cara Meu Deus do céu O Neymar deve ser o cara Que mais deu caneta Eu acho na história do futebol, cara Não é normal isso Ó, toma Essa foi linda, cara Toma É o Fred, né Aí, aos 4 minutos Aí, ó Tá aí Oi, caneta de novo Meu Deus do céu Não, ô gurizada Falando só uma coisa Pra vocês aí Do menino Ney Cara, percebe A mudança de direção dele, cara A habilidade com as duas pernas É um absurdo, cara O cara é ambidestro Perfeito Perfeito ambidestro E põe uma habilidade Com troca de direção Absurdo Realmente É... Como eu tava falando ali Agora há pouco Tem gente que compara O Neymar com o Mbappé, né Eu acho que a pessoa Que faz isso Tá com um problema na cabeça Não é normal Porque tu percebe, assim O Mbappé Ele pode ser um jogador explosivo Talvez ele tenha Um poder de decisão Muito alto ali Fazedor de gol Quando a bola chega nele, né Mas assim Jogador Técnica Habilidade Pô, compara Não tem nível O Mbappé tá lá embaixo O Neymar lá em cima Na verdade Na minha opinião O Neymar é melhor Do que o Messi Do que o Cristiano Ronaldo Ele só não foi maior Porque as circunstâncias Da carreira foram outras Às vezes o cara Não quer tanto Quanto os outros Mas o Neymar é melhor Meu Deus do céu Olha Eu era um cara Que falava que o Neymar Não foi melhor Que o Ronaldinho Gaúcho Mas eu tenho que rever Meus conceitos Eu acho Aproveitando Antes da gente voltar Aqui pro vídeo Já deixa o like Aqui no vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Ativa o sininho Das notificações Pra gente trazer Mais conteúdo desse De reação Caso você tenha gostado Beleza? Então Reache bastante Aqui nos comentários Comenta aí bastante Diz o que você tá achando Do vídeo Se tá gostando Se não tá Beleza? Deixa o like mesmo Que vai ajudar a chegar Pra outras pessoas Esse vídeo também E bora te voltar Pro conteúdo Que eu tô aqui Cara Vidrado no conteúdo Isso é louco O Neymar tá Destruindo os caras Aqui nesse vídeo Esse lance eu me lembro O cara deu uma porrada nele Ele foi lá E jantou o cara Toma Você tá louco Lambretta no meio de campo Eu me lembro Assistiu o jogo Quase fez um golaço Lambretta ali no meio de campo Quase Já viu um dessa? Só o Neymar Fazer isso Não tem Tem outro jogador Que faz uma coisa dessas Não E o brasileiro Não aproveita Ali O cara tentou Bater nele Ele não conseguiu O cara não conseguiu Nem bater Que piada Que piada Toma Chapéu Você vai dormir quentinho De noite O lençol dele A cobertinha dele Ali mais uma Os caras na França Não passaram frio Com o Neymar Ali É só lençol Para os caras Nossa senhora Que golaço Que golaço Toma mais uma caneta Cruzamento de esquerda Sem olhar Virando o rosto Piada Tá no piada Mais uma vez Ele fazendo aquele movimento Ali que eu falei Para vocês O cara domina tudo Mais uma caneta Que absurdo Cara Que absurdo Tô achando que o Neymar É o dono da BIC É o dono da BIC Que tá distribuindo caneta Para todo mundo Caramba Joga fácil Toma Mais uma Não Eu vi daqui Antes do lance acontecer Eu já tinha visto Essa Nossa senhora Nossa Meu zagueiro Nem sabe para onde foi Parou aonde Meu Deus do céu As vezes o cara Tem a sensação Que o Neymar Está jogando E o cara Realmente com criança Não é normal Não é normal Um cara desses Não é Que pecado É isso Eu me lembro Caneta de novo E ele deu mais uma caneta Nesse jogo Enquanto Atalanta Se eu não me engano Foi o jogo Que o jogador Mais completou dribles Na Champions Se eu não me engano Foi Enquanto Atalanta Foi 15 ou 16 dribles Que o Neymar Deu completos Nesse jogo Um absurdo E se eu não me engano Também Ele retém As três primeiras Posições De mais dribles Completos Em um jogo De Champions League Se eu não estou enganado É isso Se alguém souber Me corrija aí Nos comentários Tá bom Dizer que não foi pênalti Que ele se atirou Toma O outro ficou com medo Olha o cara Vamos voltar ali O outro cara Ficou com medo Olha lá Tirou o pé Não queria tomar caneta Que isso Meu Deus Sem espaço O cara Ali É Muita técnica Envolvida Mais um Que vai dormir quente Toma lençol Olha lá É caneta Atrás de caneta Se alguém contou Quantas canetas Já teve até agora Fala aí Eu já me perdi Nas contas Nossa Esse jogo Ele deitou Nos caras Meu Deus Jantou o Bayern Nesse jogo Meu Deus Toma a caneta De novo Piada Sensacional 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 Para não dizer Que ele só Dá lambreta Em mortos Na liga Francesa Ali Tinha Tem uns Ligue Shaquiri Lambreta Toma Carretilha De novo Aquele toque Que eu falei Para vocês Dois chapéus Toma Dois lençol Esses caras Estão quentinhos Mais um Ai meu Deus Sensacional Caneta Outra Não Esse lance Eu não tinha visto Ainda Volta Pode voltar Caraca Caneta Na sequência Olha lá Uma Vem Duas Meu Deus Ali Parece que está jogando O cara Com um sub-8 Mais um Absurdo Absurdo O jogo da Atalanta Outra Que eu tinha falado Para vocês Sabia que tinha Outra Nesse jogo Você é louco Como que alguém Ousa dizer Que esse moleque Não é bom Meu Deus Vou comparar Ele com Mbappé Só pode ter problema Meu Deus Mais um Perna esquerda Meu Deus Muito fácil Parece fácil Não Champions League Também Olha Cu dilema Vamos lá Para melhorar E até as O cara nem viu, não entendeu nada Que absurdo É isso aí, golizada, terminamos aqui de reagir a esse vídeo Meu Deus Nossa, é lance que não termina mais, né Ah, explodiu minha cabeça aqui, cara, de tanto lance, que absurdo, velho Eu até ia comentar bastante sobre a questão da técnica do Neymar, da habilidade Do improviso dele ali, muito rápido, as coisas que acontecem na partida, né Eu ia comentar que eu acredito que deva ter muita coisa pra falar, né E tem mesmo Só que em si os lances falam por si só, né Então uma pessoa que enxerga esse tipo de lance e diz, sei lá, cara Que é um moleque que não joga ou que não foi relevante no futebol ou coisa do tipo Sinceramente só pode estar com um problema, porque não tem como É caneta, elástico, chapéu, distribuiu caneta no vídeo É roulete, é o La Boba também, né Que outros dribles ele deu ali, La Croqueta também, distribuindo, né Então um absurdo, absurdo de drible, de habilidade, domínio de letra, toque de costas Realmente a gente se perde bastante, é elástico de letra também, sabe, é piada A habilidade do Neymar realmente é piada, né Eu acredito que às vezes tem gente que pega pesado com o moleque Que não consegue entender o lado dele O lado que, pô, o cara gosta também de aproveitar a vida um pouquinho fora de campo Mas o fato é que dentro de campo ele nunca se omitiu, nunca se omitiu Sempre foi lá, jogou, tá aí, tá aí os lances, tá aí pra provar, né Hoje em dia a gente tem bastante os lances aí Pra gente assistir, ver mesmo o que o cara fez e o que o cara não fez E é um pecado dizer que esse cara não ganhou uma bola de ouro, hein A FIFA tá de brincadeira, né Tu vê todos esses lances assim, cara, e tu dizer que esse cara não ganhou uma bola de ouro E que o Modric ganhou uma, né, piada, né Mas é isso, deixa like no vídeo, se inscreve no canal Encerramos a reação por hoje aqui, cara E eu tô realmente abismado, né Tô com saudade de ver o Neymar em campo Espero que você também aí curta o futebol do Neymar Você que curte, né Também esteja com saudade de ver ele em campo, deitando Eu acredito que ele vai jogar ainda muito bem na carreira dele Acredito que ele vai deitar ainda pelo Vilao Quem sai um dia vai voltar pro Brasil aí, jogar no Santos E aí acho que vai ser bem bacana, beleza? Valeu, falou E esse foi mais um vídeo da Epoca Brasil